E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Você tá ligado, garota, pra tá sem sopinha, agora eu te fudeu! Você é um supermário, no curado que você se meteu! Mega, putaria, vai tomar um socorro! Tudo bem, rimando, eu já posto! Cala de pariu, se eu corro, vou ter uma da auto barrua, vou ter que dar uma viagem pra aquilo que eu gosto! Ahida! Oh, 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 oh! Cala deубé, vamos Marshall! Ah! Ah! Yeah! 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 Que coisa! Fica tão feliz, encantezinho, por isso que agora eu vou além Você gosta de tomar louco? Relaxa que eu não sou passiva, Zezinhozinha te come também Ei, a loucura ali, você viveu e eu sou alunarinho Tudo bem, insistiu, insistiu, fica de quatro por te fazer um filho Ei, você sabe bem, que eu já nunca vi Eu me lavo no mundo, cante bem, nunca que vi Relaxa, Zezinhozinha, nunca vai engravidar Porra! 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 Isso aqui é pedaço na gastação, por isso hoje, mano, agora eu tô raiz A minha função quando eu tô nessa batalha, vem cada roxinha que o presente, mano, volta pra cada feliz U, 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 der velho, bebado nem gosta dessa história Ela sempre fala do anão que se chava, só que essa batalha vai ficar pra tua memória Não querendo ideia ou anão que te chamava, mano, por isso quando o lulo é pra rimar Eu tô rimando em breve, por isso que você tá no instrumentão O MD te bate rimando em para normal, e por Deus que tua cara não volta igual Aami, vou tu beslare, você que se fodeu Minute faz a rima pra realidade do Михão Você falou que eu tô rimando aí, fazendo um fim, só que não percebeu que você é maiszinho que eu Mano, eu mando o freestyle, eu mando a rima Porque eu uso, o ser é pelo Ele quer falar que eu sou feio O arrombado grito, faça o diabelo Olha meu parceiro, aqui me dá outra pena Você é MC, tá focado no cabelo Esqueça o meu cabelo, eu tô focado na minha rima Diga que mandando o verso que a rima é boa improvisada E até falou que eu falo do anão E que ele é o anão que antes me amassava Meu parceiro, siga aqui rimando Por isso, amigo, que eu sou sagaz Você é minha maçã, isso é no passado No presente, você não me amassa mais É por isso, amigo, que eu siga mudando na trajetória Conta com o seu passado Tenho dias de luta, esse é meu dia de glória Não, o MC, mano, é rato Você é muito fraco, por isso, vai embora Você é minha maçã, mano, é memória Hoje volta pra casa igual a tia do Coca-Cola Ele falou da minha aparência Depois reclamou do gueto Você tá mentindo igual o Pinoc Eu amato esse Pinoc, ele põe de mim, te repito Chega aqui mandando meu cristal E o beat já empatida por na linha Você acha que eu me ofense Se você falar que eu sou uma Coca-Cola Minha massa igual a tia Olha, meu parceiro, eu sou uma latinha E eu vou rimando Vai para o caralho Eu sou uma latinha O que traz o dinheiro pra quem tá desempregado E não arrumou o trabalho Vai para o caralho 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 Mano, mas essa porra é meu trabalho Eu faço rap pra poder me graduar Vários recusaram o meu currículo Isso aqui do Tamar Que foi minha grade curricular É só pra você entender Que eu vou do cristalho Porque eu vim te amassar E eu faço o FIFA Passar pros MC Que é pra começar a rimar E se valorizar Você é desagradável Desagradável Tá ligado, mas nunca vai ficar Eu sou uma latinha Eu vou virar o dinheiro Você é um bicho falso Não tem como reciclar Olha, olha, meu amigo Cuida, siga aqui fazendo Minha rima, pega forte Três latinhas Não é que a Rafa pede Que um artista vai transformar O lixo em arte Eu sou um lixo que nem reciclável Eles falam isso pra plateia Então você é uma tampa de poeiro Tu me recitou E tu fiz duas ideias É só pra você ver Que eu faço uma história E no repente Ele tem rio Não há muito nada Que é aparente Tu é a conta de água Ele tem gente Sou uma tampa de poeiro Meu barcelo E eu sigo mandando versos Começando na rima Eu sou uma tampa de poeiro Porque eu sou o super choque Do poeiro Eu tô super do em cima É, olha meu amigo Eu sigo aqui mandando Minha rima Na pura exposição Eu sou super choque Falou de poeiro Do Rio de Janeiro Eu preferia o furão Pra começar minha linha Aqui não é o seu lugar Você tá ligado Que o bagulho é muito louco E agora eu tenho uma lição boa Pra te passar Porque eu tô pronto Pra pegar sua autoestima Amassar no chão Pisar nela E incinerar E agora você vai entender Como funciona Tá ligado Que você arruma o B.O. Tão pra segurar Então agora você se tornou B.O. Então agora você começa a rima sério Senão você vai voltar pra sua casa no pó Ou eu vou pegar meu pai E mandar pro cemitério Mas eu trabalho Rima no assunto sério Até porque eu sou pato reto na veia E hip hop Esse é o máximo Aí, velho Você quer que eu rima em sério? Então te prepara Que você vai tomar uma surra Sem você arrima no assunto que você quiser Mas toda a rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando o meu enredo Revolucionário que nunca fiz o alugueso É literatura branca Me fez não soar ser preto Você acha que eu não rio assim? Como eu tô doceiro? Tudo bem, eu moro aqui Eu tô no topo e eu sou pleno Você lembra quando você falou No poliseu Me desculpa pra vida Eu tô com dor nas cenas O juiz tinha aula Você é o outro professor Você tá ligado Eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito É bunda, é bunda Começa a perder Aí quem é mais preto importa É isso que acontece Você tá ligado Se você quer que eu tenha problema Não adianta Você tem militância Você não é fraca Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente Eu vou te explicar uma parada Quando eu te vou te carregar as indendas Eu sou militante pra caralho Mas é militante Se tu índia é minha militância Não se limita a minha presença Eu fudido É um arrobado Cadê tua ponte Porque você não encala Eu tô deixando medo Acontece que eu dei arranquei tua cabeça Aí não te dei chance Faz sua volta Você tá aí metendo o outro Tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima E o bagulho é muito louco Tá ligado Que eu tô te acampelando Tipo um trem Quando o seu ego Não tá em jogo O povo morrer E se puder tá tudo bem Só que você é nojenta Me dá risco Você só tem militância Quando é, não te convém Não! 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 Você tá falando Que eu tenho militância Só quando convém Pra mim ser é um arrobado Você vai tomar uma coisa Depois contra a delusinha Você não me derra Pra mim ser tá atrasado Como assim é milho Tanto é como me convém Realmente agora Delusinha cala A pergunta que não quer Que é a lacuna Aquele nazista Acaba aqui A tua militância Foi só na sua fala Não, porque eu não tô militando Eu não tô pagando Eu não tô pagando Eu não consigo ser Esse papel É você que tá façando Eu tô dando uma aula Pra você aprender Tá ligado Que agora você se impede E agora Você já vai se fudendo Mas tudo que eu não sou Você paga que é todo mundo Quando a lutinha Dá um continho pra você Como assim Eu não entendo Eu tô rima O espírito Você trabalha na hipocrisia Não sabe o que é sábado Ele sabe o que é sábado Não precisa na mente Fala tudo o que ele sabia Eu tenho que te explicar Uma parada Seu ego tá muito acima E por que ela delusinha Você vem à toa Abra sua mente pra realidade Pra tu ego e se devoche Nunca ganha esse rima boa Eu tô negociando de você Eu te carei no papurreco E eu te bosei no seu lugar E agora você se pensou na militância E na minha na batalha Você quis folgar Ô parceira Você tá ligada Que eu mando a rima Arrefeia Ah, dá uma atenção É da hora Cê só dá atenção Mendo quando a rima é putaria Eu não tô te entendendo Eu não vou te matar Aê, 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 aê Que engraçado Não tem problema Deixar que até meu já vai te amassar Ele tá falando Tô mal da putaria Mas deixa que não pinte Tua cabeça Eu vou arrancar Eu só vou te explicar Uma parada a prato Você não entendeu Agora rimando Não tem a voz Você é só de voz Você é um branco E rima na cultura Mas vitro não vai fazer você ter um preto igual nós Mano Pra mim nunca foi problema Se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar Isso aí não me define Então tá ligado Que agora a plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão Você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago essa pra nós Você vai perder Já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento Tô cumprindo minha função Você é MC E tá na minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem a outra Porque eu bato minha verdade Pai Lerão é você não confundir as paradas Você tá ligado que eu me toca o terror Você não é o Neymar na castão do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado Que eu já tô aqui pra te bater E nessa luz você tá perdendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo time E tá ligado que agora não tem ponto sem correr Eu sou a rede Já na rede é feixe Hoje o homem tá fudido pra você Mas eu me lembro O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram Se você não gostar não é só você se concorrer Eu não sei o que você está atacando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou cedo e tinha perigo Mano, você pode atravessar a rede Que no mesmo jeito eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual do homem Meu olho é bem subasa Meu olho é bem subasa Mas você tá ligado que é arrumado Você não arruma nada Porque você tá chapado Seu olho vem com subaseado Você vê, você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessar a rede Você não marca o ponto Se atravessar ele, acenda na plateia Eu acendo essa plateia Pois o meu freestyle tem ideia No rádio É porque o meu shit é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio E você entendeu Porque o seu gesso nunca foi sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim Porque eu sou o seu total É, você acha da hora de chutar bola pra fora do estádio? No mínimo você tá moscando E bala batalha é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não faça que seu elano Chuva! Lá pra cima Tá ligado Bate a nave E depois que cê chuta Aparece o meme Dá bola caindo lá na Vila dos Chaves Bora! Go! 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 Boa! Go! 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 Tchau, tchau!